Música Uma linguagem muito atrativa, que fez a gente viajar para vários mundos. Ela traz um diferencial, ela traz um tipo de linguagem que é uma linguagem produzida pelo grupo de atores. E isso é extremamente estimulante, porque aquele texto que não se forma, porque ele não tem uma conjunção, não é nada que seja inteligível para nós, ao passo que parece algo que vai te distanciar, é muito pelo contrário. Ela te traz mais para ver esse texto. Alguns riam, alguns não riam, alguns entendiam uma coisa, outros outra. E essa liberdade de interpretação foi o mais interessante. Eu tenho visto essa temática recorrente, o que é extremamente pertinente no atual momento político que a gente vive. Acho que se nós falássemos mais de política, talvez não estivéssemos vivendo esse momento. É você ver o ser humano despido de tudo. Isso foi o que mais me encantou e me emocionou, porque além de me colocar como cidadã brasileira, em questões brasileiras e questionamentos e até a própria identificação brasileira, eles me colocaram como ser humano. São espetáculos longos, mas que mexem profundamente com a gente, tanto o primeiro quanto o segundo. Até a gente comentou o que será de mais escatológico que eles vão conseguir trazer para o último episódio. Eles escancaram, eles jogam na cara da gente exatamente o sistema que é hoje a política nacional. E ao mesmo tempo, eles mostram para a gente que a causa e a consequência desse sistema político, tão criminoso, tão absurdo que o Brasil tem hoje, está dentro de casa. Eu adorei, eu achei uma peça super sensível, um diálogo muito legal, que traz temas muito importantes como violência contra a mulher, marginalização. Peça muito boa, produção maravilhosa, achei muito diferente, diferente de tudo que eu assisti até agora. A mensagem de modo geral foi sobre a questão da mulher e o sofrimento social que ela enfrenta. Foi uma experiência muito interessante, bem gostosa, descontraída, interativa e inteligente. Mas, sem pena, muda, 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 muda! Mas, bee a perna. Tchau, tchau!